Um dos livros que eu aconselho muito, aquelas pessoas que querem trabalhar com projetos de estrada, estou aqui a falar em conceber projetos de estrada. É um livro que eu li durante um tempo, já tenho ele há mais de cinco ou seis anos. O título do livro é Memo Estradas. Eu vou aproveitar e partilhar aqui a minha tela, só para verem o livro a que me refiro. Este aqui, Estradas. Estradas, projetos geométricos e de terraplanagem. Há uma coisa aqui que é importante saber diferenciar, porque os projetos de estrada, existem também várias especialidades. Há aqueles que concebem o projeto geométrico de estradas, desde o traçado em planta, perfil longitudinal, perfis transversais, cálculo de volume, gráfico de brux, e há aqueles que, para além disso, dos traçados geométricos, também concebem os projetos da parte hidráulica. Estamos aqui a falar de questões de drenagem. É muito importante as pessoas saberem diferenciar em projetos de estrada. Há ainda um tipo de projeto que muitas das vezes é concebido, que é o projeto de sinalização. Portanto, esta é a minha sugestão de um livro de estrada, projetos geométricos e de terraplanagem, que eu li e vi neste livro, como ele é projeto geométrico, porque antes mesmo de avançar, estas dicas, há uma coisa importante informar aqui. Geralmente, quando estamos a falar em estradas, principalmente no termo brasileiro, eles chamam estradas rodoviárias e estradas ferroviárias, que há aqui uma diferença. Portanto, é muito importante as pessoas saberem diferenciar aquilo que exatamente devem projetar. É sempre importante saber isso.